E por falar em frio, a gente vai conferir agora uma reportagem, uma história de uma turma aí que não tem medo das baixas temperaturas. Veja então na matéria de Rafaela Chuinka e Leandro Vargas. Alongamento de uma maneira que é feita como divertimento, mas que é fundamental ser feito antes de começar qualquer exercício. Para eles, por aqui, o importante mesmo é se movimentar. O projeto Vida Ativa acontece pelo menos três vezes por semana. Além dos exercícios físicos e também da interação, acontece orientações fisioterápicas. A cada exercício, um professor de educação física o acompanha e faz com que seja executado corretamente. O projeto propõe exatamente isso, atividades adaptadas para a idade deles. Nos dias de hoje, a procura pela atividade física é grande por conta dos benefícios que ela vem trazer para a gente. E a terceira idade também não pode ficar fora dessa ideia, pois o idoso praticando tais atividades, ele contribui com a melhora da respiração, melhora aí do controle da diabetes, artritis, a densidade óssea. Enfim, até mesmo, como vocês estão podendo ver, o pessoal aqui do Centro Dia está encontrando com os amigos, nós temos também as dinâmicas de grupo com eles, e aí aumentando a autoestima dessa comunidade e deixando de lado aí a depressão, a tristeza, em ficar sozinho. Esse projeto é pensado na qualidade de vida da população idosa, e não tenha dúvida que eles se sintam melhores por aqui. Não é mesmo, dona Justina? Não mudou, não mudou 100 vezes a mais melhor do que eu estava. Porque aí 100 anos, foi 10 anos a mais 9 do que eu estava. Eu estava travada, estive na cama só chorando, velho, tudo incluído. Agora estou aqui para fazer minha terapia toda bonita aqui com vocês. Eu estava atento. Então, eu me desculparei todos os vídeos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto